Trabalho sempre foi a vida do seu Elon Soares. Comecei a trabalhar, eu não sabia o que é férias, o que era um feriado, o que era um domingo. Só trabalhando, trabalhando. Esse negócio de trabalhar de noite, trabalhar a noite toda. Tem época que eu, todo dia, todo dia, eu ia e voltava para Brasília trabalhando, à noite. Então, senti realizado. Foram várias profissões que ele aprendeu sozinho, até ter uma das maiores redes de materiais de construção do Centro-Oeste. Começou aos 10 anos vendendo balas na porta de casa em Campinas, depois vendeu lenha, aviamentos de porta em porta. Empreendedor por natureza, criou uma rede de entregas de jornais. Com o dinheiro que juntou, passou a comercializar carne, entregando ele mesmo em Brasília. Junto do irmão e do pai, abriu um armazém. Até que um dia saiu para comprar uma torneira e acabou comprando a ferragista. De lá o negócio foi crescendo até se tornar a irmão Soares. E os investimentos hoje se estendem a imóveis, ao agronegócio e tecnologia. Um vencedor. Vim para Goiânia, família, pobrezinha, pensando o que fazia hoje para comer amanhã. Então, tem muita gente passando fome. Eu tenho que ajudar um pouco desse povo. Com 85 anos, Sr. Elon começou uma nova empreitada. A reunião da família, amigos, autoridades é para a realização de um sonho. A construção de um instituto para oferecer cursos profissionalizantes, que levará o nome dele. Assim, quer retribuir à sociedade a prosperidade que teve, com qualificação, oportunidade de emprego. Tânia representa os irmãos e vê no pai um grande exemplo de vida. Ele sempre foi uma pessoa muito batalhadora e conseguiu vencer graças à garra mesmo. Ele não teve muito estudo, não teve muitas oportunidades. Então, a intenção dele é disponibilizar isso para a maior parte de pessoas que estão aqui. A área onde o instituto vai ser construído tem 12 mil metros quadrados. A previsão é que a primeira etapa fique pronta até o mês de outubro. Ou seja, ainda neste ano, devem começar a ser oferecidos os cursos profissionalizantes, principalmente voltados para a construção civil. Essa sala de treinamento deve comportar umas 70 pessoas. A intenção é fazer curso profissionalizante na área de elétrica, construção civil, pintura. A segunda etapa vai contemplar praça, área esportiva e mais espaço para qualificação e saúde. A escolha de Trindade para a sede é porque é o município onde o senhor Elom construiu parte do patrimônio. E assim, ele espera dar continuidade ao legado de homem trabalhador, permitindo que muitos tenham a oportunidade de fazer o mesmo tendo uma profissão. Eu tenho que realizar o que eu penso para não deixar passar da hora. Legenda Adriana Zanotto